A polícia tem que estar muito bem armada. Agora, há uma diferença da polícia estar bem armada e armar o cidadão. Isso é loucura. Até gente que estiver respondendo por crime vai poder ter o porte de arma. Isso é um absurdo. Não é possível alguém que defenda a vida possa defender, armar o cidadão desse jeito. Já tem porte de arma. Já tem aí o porte de arma. Agora, permitir que cada cidadão tenha seis armas é lobby da indústria armamentista. Essa que é a verdade. E eu quero saber deputado evangélico votando nessa porcaria a favor disso. Vamos dizer não. Deputados de bem, nós não podemos. Isso aí é exagero.